Olá, começa agora mais um Legião Estrangeira, o nosso papo de jornalistas sobre o noticiário dentro e fora do Brasil. A partir do ponto de vista dos correspondentes internacionais, brasileiros e estrangeiros. Entre os assuntos de hoje, vamos falar da eleição no Brasil, da escalada da violência no Irã, na Ucrânia, dos vencedores do Prêmio Nobel, inclusive da paz. E ainda, Estados Unidos e Europa às voltas com a imigração e com a crise energética. Tudo sob as análises dos nossos parceiros, que ficam liberados também para contar suas histórias pessoais, os bastidores desse trabalho de traduzir o Brasil para o mundo e vice-versa. Participando do Legião Estrangeira de hoje, sempre muito bem-vindos, Fanny Lothé, jornalista francesa, correspondente do canal France 24, Tim Vickery, britânico, correspondente freelancer, e Via Zoom, direto de Nova Iorque, o jornalista brasileiro Pedro Moreira, também correspondente freelancer. Apresentando melhor os nossos convidados, Fanny, meio carioca, tentando ser brasileira, já se naturalizou, não? Ainda não. Você comentou, estou procrastinando com uma boa carioca. Carioca sempre deixa as coisas para depois, né? Exatamente. Quantos anos de Brasil? Nove agora. O Tim tem um pouco mais, ele estava me contando. Tim, conta aí um pouco dessa sua longa experiência brasileira. Igual, Fanny, eu não sou brasileiro, como um sábio uma vez falou, você pode colocar um cachorro dentro de um forno, isso não transforma num biscoito. Eu estou aqui, uns 20 anos, tentando explicar a vocês, uma tarefa, talvez, Fanny Lothé, impossível, cada vez mais difícil. Muita coisa diferente, muita jabuticaba e jabuti, né? É, Tim, eu gostaria de agradecer o convite, mas eu acho que eu tenho mais medo do convite do que agradecimento, porque, basicamente, com algumas exceções, basicamente, eu sou humilde jornalista de futebol, eu tenho medo, tu vai fazer perguntas que me colocam muito além da minha capacidade, mas vamos ver se eu consigo enganar mais uma vez. Estou confiante em relação a isso. Pedro, e você, quanto tempo aí no Hemisfério Norte? Olá, tudo bem? Prazer falar com vocês todos, espero poder contribuir aí um pouquinho com o debate. Bom, eu estou morando em Nova York e tem dois anos e meio, um pouquinho mais do que isso, mas fora do Brasil desde 2017. Antes dos Estados Unidos, eu passei uma temporada em Israel, morei em Tel Aviv por dois anos e meio. Então, desde 2017, fora do Brasil, Gaspar. Bom, e eu, como morei em Israel também, temos que trocar figurinhas depois sobre isso. Bora trabalhar? A gente começa falando das eleições no Brasil, né? Segundo turno no Horizonte, clima tenso, pesquisas questionadas até, talvez, judicialmente, corrida atrás de apoios. Tem trabalhado muito, Fanny. Como é que foi o primeiro turno, para começar? Me canso muito, muito. Eu acho que foi o dia mais difícil de muito, muitos tempos. E, na verdade, até um certo momento, na noite desse domingo, eu estava pensando, será que eu estou triste para o Brasil ir para esse segundo turno com essa aproximação dos resultados dos dois maiores candidatos? Ou eu, justamente, queria só acabar com isso e comemorar ou celebrar ou poder comentar o primeiro turno como o único turno e descansar. Mas não dá, então vamos lá. É uma maratona até o segundo turno. Bom, a sua praia é mais futebol, é mais esporte, mas... Ela me leva para enganar com essas coisas também, sabe? É, sei. Então, ela... Qual o seu destaque nesse assunto? Eu acho que, olhando uma visão global, a gente está diante de um fenômeno de um novo ultradireito que é mestre em ganhar eleições. Sabe apertar os botões. Governar é outra coisa. Podemos entrar nesse assunto mais tarde, se quiser. Mas, isso ficou muito claro para mim depois da eleição, a última eleição do meu país, em 19. Num contexto de desindustrialização, quando você tira os sindicatos, é muito difícil construir uma narrativa alternativa na sociedade, uma narrativa de solidariedade. Isso fica difícil. Quando você tira os sindicatos do narrativo, o que sobra? No meu país, em 19, nacionalismo. Nationalismo foi muito forte. Foi o fator principal, no lado direito, ganhando lugares tradicionalmente do esquerdo. Aqui no Brasil, você tem nacionalismo, mas também você tem religião. A força da religião. Para nós, europeus ocidentais, eu acho que religião, com uma força realmente significativa, não sobrou a Primeira Guerra Mundial. Aqui, a força da coisa é impressionante. Teve um dia, semana passada, se não me engano, quando o PT soltou uma nota negando que Lula tem ligações com o satanismo. O Bolsonaro estava sofrendo porque ele foi visto visitando um templo de maçonaria. Se eu trabalhasse com o Fanny naquele dia, eu acho que eu estaria segurando o microfone e falando aqui, seu correspondente de época medieval, onde daqui a pouco a gente vai queimar uma bruxa ou vivo na televisão. Então, esses fatos... Nacionalismo, religião, misturou muitas coisas perigosas. O que será que o Pedro está pensando nessa história toda? Ah, sim. Nessa reta final de eleições, eu tenho que confessar que eu estava mais acompanhando o noticiário do Brasil do que o local aqui. E, certamente, dizer para a Fanny que essa sensação que ela teve, eu também compartilho, assim como muitas pessoas, será que a gente quer que resolva logo no primeiro turno para poder acabar essa tensão ou não? Mas, sim, é interessante a gente ouvir essas comparações, esses fatos sobre o Brasil, porque a gente acaba comparando com os Estados Unidos, onde a gente teve recentemente um governo também considerado mais extremista. Mas aí, em algumas questões, alguns debates, a gente vê como que a religião interdita o debate para algumas questões no Brasil. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, agora que a gente está prestes até as eleições de meio de mandato, agora no comecinho de novembro, dia 8 de novembro, quando os americanos vão eleger a Câmara dos Deputados e um terço, um pouco mais de um terço do Senado, o debate do aborto está dando força para os candidatos democratas, por exemplo. Mesmo entre partidos ou políticos conservadores aqui, ou de centro, esse não é um tema interditado como é no Brasil, como não se pode nem discutir isso em uma campanha, porque isso poderia significar a derrota total do candidato. Então, com aquela decisão do Supremo americano, da Suprema Corte americana, que reverteu aquela decisão que estava há décadas em vigor, que permitia o aborto legal no país todo, essa tem sido uma das principais bandeiras do Partido Democrata para tentar manter o controle da Câmara agora nessas eleições e também tentar ganhar o controle do Senado, que hoje está praticamente empatado ali. E, por exemplo, também a questão das drogas aqui nos Estados Unidos. O Biden há pouco tempo anunciou aí, liberou, limpou a ficha de condenados por crimes federais ligados à maconha. E a gente sabe que em muitos Estados americanos isso já é uma questão também ultrapassada, aqui em Lavaac, por exemplo, tanto a cidade quanto o Estado já descriminalizaram o uso da maconha, mesmo para uso recreativo. E no Brasil, eu arrisco dizer que a religião é que tem um grande peso na interdição desse tipo de assunto aí. A gente tem a impressão, não sei você, Tim, mas tem a impressão que a gente está na frente de um poço e que não vemos o fundo desse poço e que cada dia a gente está cavando e tem mais e mais e mais e não termina. Tem cada dia uma nova história que nos faz comparar um pouco, ironicamente, o Brasil à Venezuela ou a um país que não tem a democracia. A gente está vendo histórias de... Na mesma semana, a gente tem que ver um presidente dizendo que não faz parte da maçonaria, um outro dizendo que não é sátano. Tem dias que eu tenho a impressão que a gente está numa série, aquela série Stranger Things, sabe? Com aquele mundo paralelo, esse mundo escuro, horrível. Você continua querendo se naturalizar, mesmo assim, né? Mesmo assim, sim. E a gente tem a impressão que nós, jornalistas, somos quase meio que os únicos entre esses dois mundos, a poder viajar entre esses dois mundos e vendo o absurdo dessa realidade paralela. E tem até uma mídia da direita que se chama o Brasil Paralelo. E é exatamente isso. Tem um Brasil Paralelo. O nome cai bem. O nome cai super bem. E eu tenho essa impressão que a gente está vivendo em dois Brasils diferentes. Realmente não é um país para precipício. Tem coisas que no Reino Unido, que a gente acompanhou ao longo das últimas semanas, que seriam impensáveis no Reino Unido? Ou tem alguma coisa pensável? Cada vez mais pensável. E eu explico por quê. Porque a sociedade lá é cada vez mais desigual. Uma cidade desigual vai ter corrupção. Vai. Faz parte. Eu sempre me espanto com a infantilidade do debate sobre corrupção no Brasil. Um lado falando que, é outro lado e tal. É do sistema. Sempre foi. Quando eu cheguei aqui, eu dava aula de inglês para pessoas no mercado financeiro. Me contaram o que estava rolando durante a ditadura. Que era recém-nada. Muito, grande corrupção. Às vezes vestido de privilégio. É o sistema político. Onde governabilidade se compra. E se não compra, você não sobrevive. Pedro, venha para a conversa. O que você acha? A gente sempre tende a ter aquela visão de cachorro vira-lata do Brasil. A gente sempre se fala muito mais mal de nós mesmos do que a realidade. Eu penso um pouco assim. A gente acaba tratando nós mesmos com muito mais dureza. dizendo que o Brasil é um país que tem mais corrupção que os outros. Mas, de fato... Isso, a frase clássica é isso. Só acontece no Brasil. Exatamente. E aí a gente vê que corrupção é inerente à sociedade, ao ser humano. Existe em todos os lugares. Mas a impressão que eu tenho é que, em uns países mais desenvolvidos, havia, pelo menos até por tempo, uma tolerância menor. Quando um político se envolvia num pequeno esquema de favorecimento pessoal ou de que pudesse colocar em dúvida a postura dele, o comportamento dele, apenas eticamente, isso já seria um motivo para esse político ser afastado. Só que a gente também vê que governos extremos, extremistas, que ascenderam nos últimos anos, também mexeram nessa régua. A gente viu alguns políticos cometendo alguns abusos e esses abusos sendo naturalizados na sociedade mesmo, fora do Brasil. Então, eu não sei como está hoje, mas até pouco tempo atrás, eu realmente via que, porque pela nossa cultura a gente está mais acostumado a ver casos de corrupção, parecia que havia uma tolerância um pouco maior das pessoas cometerem atos, pequenos atos considerados não éticos, e isso passa abatido. No exterior, isso era um pouco mais condenado. As atitudes, as autoridades tomavam logo uma atitude para tentar afastar aquele mal feito. Não sei te dizer como está isso nesse exato momento, te confesso. É, são sintomas ruins. E como você disse, essa coisa da religião entrar no meio, a coisa do nacionalismo, e que afasta de determinadas coisas que realmente são importantes. Por exemplo, a expressão sociedade do conhecimento, que parece que hoje a sociedade do conhecimento é combatida. E muitas vezes combater a sociedade do conhecimento dá votos, dá popularidade. É meio uma coisa como quem não tem conhecimento fica muito contente da sociedade do conhecimento ser, digamos, atacada. Então, só para introduzir, que nós vamos falar de prêmio Nobel. Aí nós estamos falando de conhecimento. O prêmio Nobel da Paz, de 2022, teve três vencedores. Duas organizações de defesa dos direitos humanos, uma russa e uma ucraniana, e um ativista bielorrusso, de Belarus. Pelo segundo ano consecutivo, o Comitê Norueguês do Nobel usa o prêmio para alfinetar o Vladimir Putin. Ao anunciar o Nobel da Paz, de 2022, a diretora do Comitê Norueguês, Beret Reis Andersen, disse que juntos, os três vencedores mostram a importância da sociedade civil para a paz e a democracia. O advogado especialista em direitos humanos de Belarus, Alice Bialyatsky, compôs o trio de vencedores do Nobel da Paz. Ele está preso desde 2020, acusado pelo presidente Alexander Lukashenko de incitar protestos contra o governo. Bialyatsky já havia sido detido outras duas vezes. Também vencedora do Nobel, a organização russa Memorial foi fechada em Moscou por ordem da Suprema Corte, em dezembro de 2021. A Memorial foi fundada na década de 1980 e tem denunciado e documentado abusos cometidos ao longo dos mais de 20 anos do governo de Vladimir Putin. A memória o segue ativa a partir do seu escritório em Berlim. O Comitê do Nobel premiou críticos a Vladimir Putin pelo segundo ano consecutivo. No ano passado, o vencedor foi o jornalista Dmitry Muratov, uma das vozes mais resistentes contra a repressão à liberdade de imprensa na Rússia. O jornal dele, o Novaya Gazeta, era o único jornal independente do país e teve que ser fechado em março deste ano porque Muratov estava ameaçado de prisão. A Organização Ucraniana para a Liberdade Civil completa o trio de premiados do Nobel da Paz. Fundada em 2007, a partir da invasão russa, ela se juntou a grupos internacionais para registrar crimes de guerra no país. Será que essa premiação do Nobel tem peso contra Vladimir Putin? Ou ele não está nem aí? Eu acho que ele não está nem aí. Mas eu acho engraçado de ver como o quanto a gente dá importância a esse prêmio. Mas estamos no mundo paralelo também entre os dois? Eu acho, eu estou convencida dessa teoria. Estamos no mundo paralelo. Inclusive, de um país da Suécia, da Suécia, que acabou de eleger um governo de direita ultraconservador e de direita extrema. Ou seja, a gente está nesse choque, parece um novo choque de civilização. Não sei o que você acha, Tim, mas tem esse mundo paralelo nosso, não sei lá, acha que estamos na realidade, no certo, dando prêmios para pessoas que defendem as liberdades, o prêmio Nobel da literatura para essa grande escritora francesa que defendeu a vida toda, o feminismo, a importância do feminismo. E, por outro lado, um oscurantismo, uma volta do conservatorismo no mundo inteiro. E o Vladimir Putin, eu acho que deve ter rido, sorrido, pelo menos, quando ele viu os prêmios. Eu acho que não vai mudar nada, infelizmente. Eu sou um pouquinho mais otimista que a Pani, porque eu acho que esse tipo de prêmio, ele é um daqueles, vou chamar de pequenos, não é pequeno, mas um daqueles constantes esforços que a gente tem visto de grupos mais progressistas, vamos chamar assim, ou que defendem os direitos humanos, ou que defendem as balizas do que até então a sociedade vinha construindo, como o significado de ser civilizado, no pós-guerra. E todas essas conquistas que a gente teve ao longo dessas décadas, que vem sendo atacada, a expressão da conservadora extremista que está ascendendo. Mas aí eu encaro esse tipo de prêmio como talvez mal comparando com as notas de repúdio no Brasil. Tem muita gente que critica, vai ficar só a nota de repúdio, tanta coisa absurda acontecendo. Mas é o que certas instituições conseguem fazer para fazer frente a esse movimento, a essa onda que a gente está vivenciando. Então, certamente, Putin não se importa com os prêmios Nobel. Talvez até se importe, mas não admita isso. Mas eu acho que ajuda principalmente a essas instituições. A gente tem que lembrar isso, que vai ajudar muito essas instituições a continuar o trabalho delas, torná-las mais conhecidas globalmente, vai dar um aporte financeiro. Então, vamos lá, vamos construir esse muro de resistência por meio desses pequenos bloquinhos, incluindo o Nobel da Paz e tantos outros prêmios e iniciativas, assim como, por exemplo, a gente tem a ONU, o Antônio Guterres dizendo alguma coisa, tentando reclamar, trazer a sociedade de volta para o lado de cá do mundo, desse mundo paralelo. Eu acho que é importante, sim. Enquanto isso, a guerra na Ucrânia já vai para oito meses e com episódios significativos mais recentes, além da anexação dos territórios pelos russos. A explosão da ponte que liga a Rússia à Crimeia, no sul, construída em 2018, com 20 quilômetros, é uma espécie de símbolo da própria anexação. A menina dos olhos do Putin, digamos assim. e importante mesmo também para a logística na região. Quer dizer, o orgulho do Putin foi ferido, porque a reação dele foi pesada. Eu não sou nenhum especialista em relações internacionais, mas o que me preocupa sobre a situação é cadê a saída? Eu não estou vendo saída, eu estou vendo, a mim parece a estratégia de Ocidente e deixa ele sangrar lá. Deixa ele, deixa ele sangrar lá. Mas é uma estratégia que tem riscos. Você coloca uma potência com armas nucleares em desespero? Então, eu vejo isso... Acuada, talvez? Sim, eu vejo isso com grande preocupação. Ele pode recuar, Fanny? Putin tem como recuar? A Rússia foi humilhada e respondeu. Então, agora os países europeus estão um pouco na espera de saber como fazer, porque o Vladimir Putin, ele com certeza deu o exemplo agora que ele não vai recuar. E nos Estados Unidos? E o Biden? Como é que fica nessa história? Como tem sido encarada a atuação dele? A gente tem visto que realmente todo possível desenvolvimento, toda possível solução que se aventa para o conflito atualmente significa intensificar esse conflito. Por exemplo, a Ucrânia está pedindo aos Estados Unidos, aos países do Ocidente, para fornecer lá os mísseis de longo alcance, que eles querem usar, dizem que querem usar apenas na Crimea. Biden reafirmando apoio à Ucrânia, os outros países reafirmando apoio à Ucrânia, mas e aí? O que vai ser feito a partir de agora para tentar resolver o conflito? Porque uma negociação de paz parece que está cada vez mais distante. Só se fala realmente em recrudecer as sanções contra a Rússia ou fornecer mais armamento para a Ucrânia. E aí? Qual vai ser o final dessa situação? Vamos fazer um intervalo no Legião. Quer mandar um comentário? Use a hashtag Legião na cultura. Na volta, nós vamos falar mais um pouco do presidente americano, dos problemas, inclusive, do filho dele, que podem respingar no governo. O Pedro vai explicar para a gente. Até já. E o Legião Estrangeiro está de volta com nossos jornalistas convidados. O britânico Tim Vickery, a francesa Fanny Lothère, e aqui no Zoom, direto de Nova Iorque, o brasileiro Pedro Moreira. Pedro, como nós já dissemos, a vida não anda fácil para o Joe Biden. Às vésperas das eleições de meio de mandato, agora em novembro, se não bastassem todos os problemas da administração, inflação, agora o filho dele pode ser acusado de fraude fiscal e de falso testemunho na compra de uma arma. O homem não tem sossego. Pois é. Essa não é uma história nova. Essa investigação começou em 2018. O Donald Trump usou essa investigação na campanha de 2020, tentou usar isso contra o Biden. É até curioso que na época ele dizia que uma loja que vende computadores usados tinha recebido computadores que pertenciam a esse filho do Biden, o Hunter Biden, e que essa pessoa recebeu esses computadores lá para revender, enfim, ou para consertar, não me lembro bem agora, mas que teria encontrado ali informações do filho do presidente e aí encaminhou esses computadores para o FBI. E na época, em 2020, os democratas todos diziam que essa era mais uma história inventada pelo, então, presidente Donald Trump para tentar vencer as eleições. Só que realmente parece que esses computadores existiam mesmo. O Washington Post depois confirmou que, usando ali a métrica do Google, enfim, criptografia, conseguiram comprovar que realmente eram mensagens legítimas do filho do Biden, só que a gente não sabe se esses computadores fazem parte dessa investigação, se eles estão lá incluídos, servem como prova. Mas o que acontece é que agora, recentemente, na semana passada, mais uma vez, o Washington Post divulgou aí uma notícia por meio de fontes dentro do FBI de que os agentes que investigaram o caso afirmam que tem ali elementos suficientes para processar o filho do presidente. E aí, agora, essa decisão está na mão do procurador federal do estado de Delaware, onde correm as investigações, onde a família Biden vive. E, claro, que os republicanos estão usando isso fortemente durante a campanha, tentando fazer respingar nos democratas, no próprio presidente. A gente fica pensando o que aconteceria no Brasil, se fossem fatos parecidos com esses. O Tim, no Reino Unido também problemas aos montes, quer dizer, a primeira-ministra recém-eleita pegou o país com a maior inflação em 40 anos, prometeu que ia taxar grandes fortunas, depois teve que recuar. O que a imprensa britânica diz? O que você tem? Você deve ler os jornais ingleses, claro, né? Sim, né? Será que ela vai ter vida longa, a Liz Truss? Não. Não. Obviamente, estou acompanhando porque é parte do que eu ganho em livros, vale menos cada dia, né? Não, tem sido um desastre, um processo totalmente descolado da realidade. Ou se tem um partido em poder 12 anos, obviamente tem um desgaste, e fica difícil botar a culpa no outro lado, depois de 12 anos de poder. Mas a ala dela que tomou conta agora, porque houve uma votação. Interna, do Partido Conservador. É. Não dos delegados, não dos membros de palhamento, dos membros do partido. E os membros do partido são uma coisa. As pessoas que votam para o partido são outra coisa. E os membros viraram, com esse processo de ultradireita, viraram fantasistas. O que acontece quando a fantasia bate com a realidade? Teoricamente, ela e o ministro da fazenda dela são para o mercado. Tiraram muito de imposto, as finanças de Estado estão em frangalhos, porque privatizou tudo. o Estado tem poucas fontes de renda e os mercados dêem uma olhadinha. Não, isso que a gente não quer. Bom, enquanto isso, quer dizer, na Europa, com o outono já esfriando, muitas dúvidas sobre o abastecimento de gás, que será importantíssimo no inverno, a Rússia no controle das torneiras e me aparece um vazamento, ainda não explicado, um importante gasoduto ali entre a Suécia e a Dinamarca, falou-se em sabotagem. Está feia a coisa, não é, Fanny? Quer dizer, tem cada vez menos tempo para se ter uma solução. Já está resolvida a questão de como é que vai ser o abastecimento do inverno? É, a grande pergunta, todo mundo fala disso na França agora, porque o inverno está chegando, então a primeira ministra pediu para a população de fazer um tipo de plano de restrição, como se fosse um pouco os críticos falam de polícia da temperatura para reduzir pelo menos de alguns graus a temperatura. As pessoas vão aquecer em tanto? O objetivo é de reduzir de 10% o consumo dentro dos dois próximos anos para realmente fazer com que a França dependa menos da importação da Rússia. A gente sabe que importamos 17%, 17% das nossas importações vêm da Rússia. Agora, uma coisa que reassegura um pouco para o francês que tem os estoques de gás full, 100% na França, mas até quando? Porque essa situação está piorando cada vez mais na Europa, o frio está cada vez mais frio e a população francesa com muito medo. Felizmente, na França existe uma lei que proíbe tirar as pessoas que não pagam o aluguel até março, durante todo o período de inverno, fora dos apartamentos das casas alugadas, para justamente evitar situações catastróficas de pessoas na rua morrendo de frio, o que acontece todos os anos na França. No curto prazo, isso é um desastre total. Total. Eu estou vendo pessoas no meu país que eles vão morrer congelados este inverno. Muitos negócios vão ter que fechar por a incapacidade de pagar a conta. Então, no curto prazo, é um desastre. Que aumentou tanto. É, muito. Um custo enorme. No longo prazo, você acha que isso obriga a humanidade a ser mais criativa e buscar fontes alternativas de energia, fontes mais sustentáveis? Mas a França tem centrais nucleares, sempre se orgulhou muito disso e olha o resultado. Os panéis solares também são o helóico, o helóico, não sei falar essa palavra, mas está muito forte na França, mas infelizmente não é suficiente e a Rússia sabe muito bem disso. Então, a gente está chegando na situação que tem que ter uma polícia da temperatura. fala-se, saiu uma reportagem falando que na Ucrânia existe falta de vidro, vidro para a janela. Vamos combinar que o inverno na Ucrânia... Não, nada a ver, não é a realidade. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o Biden tentou negociar com os maiores produtores de petróleo do mundo um aumento da produção, parece que recebeu um não como resposta. E agora está negociando, quem pode salvar a pátria é a Venezuela. É isso mesmo? Exatamente. O governo Biden está tentando, ele está buscando alternativas para reverter essa redução da produção dos países da UPEP, que foi anunciada há pouco tempo. Inclusive, essa redução, muita gente fala que foi uma apunhalada nas costas do Biden, que ele se aproximou da Arábia Saudita, foi lá, visitou o Príncipe, no meio de toda aquela história do assassinato do jornalista turco, enfim, fez ali um aceno super forte para a Arábia Saudita, e teve como resposta essa redução da produção de petróleo, que afeta o Biden diretamente, porque aqui nos Estados Unidos, acho que de uma forma geral, o mundo todo, é impressionante você ver os gráficos de aprovação do governo indo exatamente na direção contrária aos gráficos de aumento do custo dos combustíveis. Então, conforme aumentou o preço da gasolina aqui, a aprovação do Biden despencou. Ele sabe disso, principalmente agora com as eleições de meio de mandato chegando, e vem buscando alternativas. A história da Venezuela ainda está bastante nebulosa, porque eles falam, o governo admite essa possibilidade de negociar com o governo da Venezuela para tentar retirar as sanções e permitir que a Venezuela volte a produzir petróleo, mas aí a gente tem um problema grave que a infraestrutura lá já está muito deteriorada, então isso demoraria, a produção da Venezuela demoraria para suprir a falta que a produção da OPEP vai fazer, e também o Biden disse que ele teria que impor condições para o governo Maduro, não seria, quando ele foi perguntado recentemente o que o governo Maduro precisaria fazer para os Estados Unidos retirarem as sanções, aí ele respondeu muita coisa, mas não disse exatamente o que, então a parte da Venezuela está bem nebulosa. E a questão energética, além da questão energética, a questão da imigração é um, em grande parte até impulsionada pela própria guerra, que está criando outros desequilíbrios em várias regiões, quer dizer, é um drama global, que só aumenta, multidões que fogem de conflitos armados, de crime organizado, das mudanças climáticas, inclusive, e em Nova York parece que o prefeito declarou estado de emergência em relação à imigração, dizendo que são cinco ou seis ônibus por dia de latinos que chegam a Nova York sem era nem beira, sem ter onde ficar, sem nenhum dinheiro, é isso mesmo? Isso é perceptível, Pedro? Você já viu isso por aí? É perceptível em certos locais, se você for, por exemplo, no terminal rodoviário que fica bem no meio da cidade, ali na altura da rua 42, o maior terminal rodoviário que tem aqui em Nova York, os ônibus dos imigrantes costumam chegar ali, eles são desembarcados ali e a partir dali as entidades de apoio, o poder local, recolhe esses imigrantes e transfere eles para os centros onde a entrada deles é processada, onde eles são acolhidos. Mas esses imigrantes, eles estão vindo diretamente dos países latinos, México, da América Central, ou eles já estavam em outros lugares nos Estados Unidos? Esse é o fator mais estêntrico, para se dizer o mínimo dessa situação. Esses imigrantes, eles estão sendo enviados por governadores republicanos de Estados do Sul, dos Estados Unidos, principalmente Texas, também, se eu não me engano, Nevada, também tem mandado bastante. são governadores republicanos que têm recebido, enfim, eles têm acomodado, vamos usar um termo aí para amenizar, têm acomodado esses imigrantes em ônibus e enviado para locais, cidades e estados governados por democratas. Isso é uma ação deles até, assim, de retaliação, né, ao discurso mais acolhedor que os democratas têm com relação à questão imigratória. Então, é como se eles dissessem, já que vocês defendem a entrada ilimitada de imigrantes, então, cuidem desse problema vocês, né. Então, os governadores desses Estados do Sul, da Flórida e Texas, principalmente, republicanos, têm enviado essas levas de imigrantes desde fevereiro. Mais de 22 mil imigrantes foram enviados para estados mais ao norte, que são governados por democratas e cidades. Algumas situações bem complicadas que a gente acompanhou nesse movimento, né. Muitos imigrantes foram enganados, não sabiam para onde estavam indo, ou foram feitas promessas para eles de que lá eles já teriam moradia e emprego garantido, o que não é verdade. Muitos foram enviados para destinos turísticos aqui na região nordeste dos Estados Unidos, que tem eleitores mais liberais, governados por democratas, como forma de causar mesmo um transtorno nessas comunidades, sabe. Então, uma ação nada humanitária desses governadores, né. Mas, para a gente ser justo, também teve uma cidade do Texas, El Paso, que é governada por um prefeito democrata, e o prefeito também mandou ônibus com imigrante para Nova York. Só Nova York já recebeu mais de 17 mil imigrantes por meio desses envios por ônibus. Alguns aviões também foram fretados por esses governadores para enviar esses imigrantes para cá. E, chegando aqui, é difícil a gente observar porque Nova York realmente é uma cidade muito diversa já, né. A gente vê muitos latinos aqui. Então, eles se diluem na multidão quando eles já estão inseridos na sociedade. Mas, o que tem acontecido é que os abrigos estão superlotados, né. Já estão prestes a atingir um recorde que é de 2019, se não me engano, de mais de 61.400 pessoas nos abrigos da cidade. Só de uma agência do município que tem abrigos de outras agências com outras finalidades, só essa agência já tem 61.400 imigrantes alojados, né. E o prefeito recebe muita crítica porque também está recebendo crítica porque não está dando conta. Eu acho que essa declaração de emergência também foi um grito que o prefeito dá para tentar conseguir mais ajuda do Estado e do governo federal. Eles, por exemplo, estão montando agora um abrigo temporário feito de tendas. Está recebendo muitas críticas por causa disso, porque são condições não muito ideais. E esse abrigo teve que ser deslocado porque no local original que ele estava previsto alagou com uma chuva que deu aqui. E aí eles tiveram que parar a montagem que eles estavam fazendo e mudar para um outro local, mas que é distante de transporte público, então vai ser difícil o acesso para chegar e para sair de lá, enfim. Entrando na sua praia, que é o futebol, os imigrantes são muito bem-vindos muitas vezes, são grandes craques, são grandes figuras e ao mesmo tempo, volta e meia, temos a cena de racismo. Como é que é isso? A subida de nacionalismo dá para esse debate, porque o debate vira quem faz parte de nação, quem tem o direito de pertencer à nação. O que contribui. O direito na Inglaterra, o governo, está tentando lidar com os pedidos de asilo político, pessoas fugindo de guerras na Síria e tal. Isso é o projeto governo, enviando as pessoas para Ruanda, na África, e se o pedido for bem-sucedido, eles ficam na Ruanda. É uma coisa extraordinária, o que obviamente está enfrentando problemas legais, obstáculos legais. O ministro de interior falou semana passada que o sonho dela, a obsessão dela é ver um avião cheio de imigrantes indo para Ruanda. Detalhe, ela é filho de imigrantes. É extraordinário isso. Tem sempre uma coisa que eu sou fã de imigração. Eu acho que uma coisa de ganhos e perdos, você ganha mais. Eu tenho grande orgulho. Somos imigrantes. E somos imigrantes aqui. Você já foi imigrante em outros países e pedro também. Eu tenho grande orgulho de vir de um país onde o culinário vem da Índia. Nosso culinário nacional é indiano. É porque com certeza não vem da Inglaterra. Não, com certeza. Eu concordo totalmente. Bom, vamos fazer mais uma pausa agora e sempre lembrando, se você quiser rever uma parte ou o nosso Legião inteiro, é só ir ao YouTube, Jornalismo TV Cultura. Daqui a pouco a gente volta para falar de Copa do Mundo em tempos de guerra e de protestos. Até já. E voltamos. Vamos falar de livros agora. Mais um prêmio Nobel 2022, o de literatura. Foi para a francesa, a escritora francesa Annie Ernaud. Ela tem livro publicado no Brasil. E vai estar por aqui, logo mais no mês que vem, como uma das convidadas de um dos principais festivais literários do mundo. A nossa querida Flip de Paraty. Coragem para escrever sobre constrangimentos pessoais, como aborto e violência contra a mulher. Assim, a premiação de Annie Ernaud foi justificada pela Academia Sueca, que também destacou a originalidade da escritora ao descrever uma França com menos glamour, mais rústica e simples, sobre a qual pouco se fala. Annie Ernaud é professora universitária, tem 82 anos e diz que até os 60 pagava suas contas com o salário das aulas. Escrever ainda era uma atividade complementar. Criada numa família simples no interior da França, Ernaud conta que demorou para ser aceita no circuito literário mais tradicional. Foi muito criticada por não ter um texto rebuscado com figuras de linguagem e recursos mais elaborados. Annie Ernaud revela que esta rejeição chegou a fazer com que ela sentisse vergonha dos pais e da sua origem distante de Paris. Mas o reconhecimento veio dos leitores. O livro O Lugar publicado em 1983 vendeu 950 mil exemplares e foi traduzido para 29 idiomas, inclusive o português, aqui no Brasil. E é mesmo este livro, uma autobiografia, que a escritora sugere para quem quiser começar a conhecer o trabalho dela, agora premiado. diz que a obra explica bem quem ela de fato é e como escreve. Parabéns por uma primeira francesa escritora no Nobel. Você conhece? Ah, óbvio, eu acho que toda mulher francesa da minha idade leu La Place passou o lugar e é uma mulher extraordinária. Eu fico super feliz de ver que ela ganhou porque é a vitória nesses tempos um pouco difíceis, né? É uma vitória de uma França, como você falou, você comentou, de uma França um pouco esquecida, de uma França mais bruta, da França profunda, como a gente chama, e de uma escritura muito simples que descreve também o feminismo, o feminismo francês que foi tão importante para nós. Eu cresci lendo as histórias dela, as lutas dela, lutas que construíram o feminismo francês que eu acho marcou o mundo sem pretensão nenhuma e então é uma vitória disso o reconhecimento do trabalho dela. Bom, interessou para vocês? Ficou interessado, Tim? Sim, porque eu acho que tem muito a ver com o nosso papo de hoje, né? Um papo de avanços, retrocesso, avanços, retrocesso. Sim, fiquei interessado. Anotou aí também, né, Pedro? Anotadíssimo, eu nunca li, com certeza vou procurar. E por mais mulheres recebendo um Nobel de literatura, com essa divulgação desse resultado, a gente viu quão poucas mulheres foram agraciadas com esse prêmio. De volta aos assuntos internacionais, outros assuntos. Os protestos no Irã entram na terceira semana, na quarta semana, se não me engano também. Já são quase 200 mortos, entre eles, dezenas de adolescentes e crianças. Há informes de escolas cercadas, com estudantes confinados. O estopim da revolta foi a morte de Maza Amini, de 22 anos, sob custódia da polícia da moralidade, que fiscaliza a conduta das mulheres. ela foi detida porque estava usando o lenço de rabi, o hijab, aliás, de maneira incorreta, deixando mostrar parte do cabelo. O Irã vai participar da Copa. E tem uma coisa interessante que as mulheres iranianas que têm lutado tanto contra a opressão e por direitos, um dos direitos que elas pedem é para assistir futebol. Elas gostam de futebol, querem ir aos estádios e são proibidas. Aí foi permitido, depois proibiram de novo. Avança o retrocesso. Como é que vai ser isso lá no Catar? País muçulmano? Eu sempre espero, eu sei que tem vários problemas éticos com essa Copa. Eu sempre fico com a esperança que engajamento é mais positivo do que isolamento. Nesses protestos no Irã, eu adoraria saber se isso é uma coisa não só de gênero, mas de gerações também. Geração, porque a gente viu que tem muitos homens participando desse movimento, que é uma das primeiras vezes. E muitos jovens, né? Muitos jovens. Então, isso é uma geração que nunca vai querer saber de fundamentalismo religioso como plataforma pública. Como fé privada, tudo bem, mas como uma coisa pública, eu acho que queimou para essas gerações no Irã. E os protestos têm sido cada vez mais frequentes, né? Isso tem acontecido de tempos em tempos e esse particularmente tem uma dimensão até maior, né? Tem uma visibilidade maior, né? O Fanny trabalha com o escritório basicamente de mulheres. É um império feminino. Mas será que vai ter... A France 24 vai mandar repórter mulher para o Qatar? Sim, sim. Inclusive, eu perguntei para o meu chefe há poucos dias. Eles vão mandar uma das correspondentes do canal em espanhol, que a gente tem em quatro línguas, France 24, e eles vão mandar e, sim, eles vão cobrir todos os temas. Ou seja, não só do futebol mesmo, mas também dos temas mais sociais, do meio ambiente, ecológicos e os problemas que o Qatar teve construindo todos esses estádios. Então, sim, não vai ser esquecido. E é um evento mundial no meio de uma crise ou de uma perplexidade mundial que a gente vive hoje em relação à geopolítica mudando e tudo, né? E, inclusive, o Irã vai jogar com os Estados Unidos, né? E contra a Inglaterra. E contra a Inglaterra. Daí, nos Estados Unidos... Você vê, né? Aí, nos Estados Unidos, o futebol continua como sempre, ou seja, depois do beisebol, do futebol, o soccer, né? Depois do futebol, depois do hóquei, depois do... Sei lá. Em que colocação está o futebol ainda? O nosso futebol. É, fica por aí mesmo, viu? Não tem muito apelo popular aqui, pelo menos na grande mídia, né? Mas a gente sempre lembra que, nos Estados Unidos, tem 20 milhões de latinos, né? Então, entre os latinos, o futebol é muito popular, né? Então, entre os imigrantes ou pessoas de origem, americanos de origem latina, com certeza, o esporte é popular, eles acompanham, assistem. Qualquer barbearia que você vai aqui em Nova York, que normalmente é tocada por imigrantes, estão lá os televisores ligados. Em qualquer campeonato de futebol que esteja acontecendo no mundo, vai ter uma televisão ligada no barbeiro passando futebol. Mas, realmente, na grande mídia, não tem esse apelo popular, realmente nem se fala de Copa do Mundo aqui, viu? Alvo de figurinha, nem pensar, então. Só se for para um público bem, um nicho bem específico. Mas eu tenho a sensação que o futebol perdeu um pouco o seu papel diplomático ou a sua potência diplomática. Eu não sei. Gaspar, você viveu na Argentina, porque um exemplo desse processo de sportswashing, na tentativa de usar o esporte para fazer relações públicas, um exemplo foi a Copa de Argentina em 7 e 8. Sim. Dois anos antes da Copa, a Argentina foi tomada por um ditador militar, dos mais brutais possíveis, que fizeram de tudo para utilizar aquela Copa para melhorar a imagem do país. Só que, na verdade, porque eles convidaram, obviamente, a imprensa mundial foi para lá e foram seguir o seu próprio roteiro. Um dos grandes vencedores da Copa foi as madres de Praça de Maggio, as madres dos muitos desaparecidos durante a ditadura militar, porque a imprensa que, normalmente, a Argentina é muito longe do mundo. Só olhar para o mapa, você tem um grande oceano para um lado, um grande oceano para o outro lado. Então, a imprensa estava lá em massa para cobrir isso aí. O desaparecimento virou notícia mundial por causa da Copa. Então, a tentativa de melhorar... E com detalhes incríveis, do tipo, o Monumental de Nunes, que é o estádio do River, que foi o estádio da final. A não mais de um quilômetro fica a Escola da Mecânica da Armada, que era um centro de tortura e de assassinato. de... Então, eu fico na esperança que engajamento é mais uma força positiva para a mudança de uma coisa que acaba dando legitimidade. É difícil falar isso. Dando legitimidade. Terceira vez eu vou conseguir. Para um regime que está gastando tanto para fazer isso. Talvez eu estou sendo ingênua e, obviamente, eu tenho uma cachorra na corrida porque eu vou ganhar dinheiro cobrindo a Copa. Mas eu gostaria de pensar assim. Mas, além de trabalho, e é claro, desse olhar especial que nós jornalistas temos, para sempre tentando olhar outras coisas e outras facetas, tem o futebol. O Brasil ganha, Pedro? O programa está terminando. Rapidinho. Ganha, acho que ganha. Acho que essa seleção está entre as favoritas. Acho que tem chance. vou colocar assim. Com a palavra, com o lugar de fala, a bicampeã. Vai ser tri? Espero, sim. Claro, óbvio. Mas eu vou torcer para o Brasil. E o time é bom. O time da França é assustador às vezes. O que você acha, Tim? Eu acho que o Brasil está na briga. Eu vou apostar no Brasil com o seu dinheiro e a gente divide. Quando a gente ganha, a gente divide. Está certo? Está. Eu acho que é um ótimo negócio. Está bom. Uma última perguntinha. Jogador de futebol andou dando palpite em eleição, deu o que falar, não é, Tim? Você que está nessa... É uma pergunta que me faz sempre, porque tem um... em vários países tem um certo espanto sobre isso. Como? primeiro, cada um tem um direito de apoiar. Segundo, se você vai tornar isso público, aí você tem que se abrir para a justificativa. Aquela justificativa, eu acho que tem que ir além de uma dancinha. Precisa de um papo um pouco mais qualificado para justificar. Mas é um espanto para muitas pessoas em muitos países. Bom, que não tenha racha dentro da seleção, né? Já pensou? A defesa sabotando o ataque ou vice-versa? Gente, foi muito bom. Obrigado. Obrigada a você. Acabou a legião estrangeira, infelizmente. Nós ficamos por aqui. agradecendo demais a presença de Fanny Lothar, do Tim Wickery e do Pedro Moreira lá em Nova York. Nós voltamos na próxima semana com mais olhares especiais sobre o nosso país e o mundo. Até lá. O Neymar não recebeu críticas do PSG justamente porque ele não parava de usar a imagem do clube com o discurso evangélico nas redes sociais dele? Barcelona está pasmo com o seu jogador. Ex-jogadores brasileiros que... Existe para os clubes de controlar... Não, espera aí. Vamos entender nossa história. Quer dizer, existe um conflito entre clubes importantes do futebol da Europa com seus jogadores por causa dessa questão religiosa? Não. Por causa de Bolsonaro. Barcelona, especificamente. Porque Barcelona, a ética de Barcelona, foi formada contra o franquismo. Sim, claro. São... Também com a religião que o PSG criticou muito. É muito forte com o Barcelona. Quando o Ronaldinho, última vez, Edmilson. Edmilson é inteligente. Edmilson foi para um rádio no catalão. Você gosta de futebol, Pedro? Não acompanho muito, não. Tenho que confessar. Só durante a Copa, aquele clássico fã de seleção brasileira. Fui. E aí Tchau, tchau.